E aí, turma boa! Tudo bem, meus amores? Cá estou eu mais uma vez. No vídeo de hoje, eu vim ensinar a fazer mais um modelo de toalha de lavabo. Aqui no canal, tem uma playlist completa com esse assunto e eu vou deixar linkada aqui nos cards pra vocês assistirem também. A lista de materiais fica aqui abaixo na descrição do vídeo, junto com os links, pois as pedrarias utilizadas vocês encontram na minha loja. Antes de começar, não esquece de deixar seu like, comentar, compartilhar. É novo aqui no canal? Seja muito bem-vindo! Não vá embora sem antes de se inscrever. É só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Eu também te espero nas minhas outras redes sociais. Se você aprendeu a fazer uma toalha igual a minha, posta-me, marca e usa a AXER. E madá, aprendi com você. Agora chega de blá, blá, blá e bora lá que eu vou te ensinar. Para esse passo a passo, eu vou utilizar arrozinho, gota cristal, vou utilizar miçangão prata e balão 8mm. Lembrando que essas pedrarias vocês encontram na minha loja e eu vou deixar aqui abaixo na descrição a quantidade utilizada junto com os links. Com o auxílio de uma régua e uma caneta que sai com a temperatura, eu vou vir aqui no topo da minha toalha e vou fazer marcações de 2 em 2cm. Então, eu vou pegar aqui o primeiro tracinho da minha régua e vou posicionar bem na costura da minha toalha. E aqui eu vou começar a fazer as marcações. Então, eu venho pra 2cm, faço a marcação, 4, 6, 8, 10, 12 e assim eu vou repetindo o processo até o final. Já coloquei a minha linha na agulha, estou utilizando a agulha de número 7 e linha nil branca. A colocação da linha na agulha é bem simples, eu junto as duas pontas do... A colocação da linha na agulha é bem simples, eu corto um pedaço de linha bem generoso, dobro ao meio, junto as duas pontinhas da minha linha e passo pela agulha. Com isso, vai ficar um lado com duas pontinhas soltas e no outro vai ficar essa argolinha. Então, eu vou vir aqui na primeira marcação que eu fiz, no caso eu vou vir bem aqui pra linha da lateral da toalha. Vou dar um pequeno ponto abaixo dessa margem da toalha aqui em cima, ó. Então, eu vou dar um pequeno pontinho aqui embaixo, que é pra quando eu colocar a pedraria, ela cobrir esse meu arremate. Vou puxar, aqui no final, ó, vai se formar a argolinha. Vou passar a minha agulha por dentro dessa argolinha, vou puxar. Aqui, eu vou dar mais um pequeno pontinho, vou girar a minha linha aqui em volta da agulha duas vezes e vou puxar. Puxo, com isso, eu tenho aqui um nó bem reforçado. Eu vou entrar com a minha agulha aqui embaixo do nó e vou sair em cima dele pra ficar rente essa marcação aqui de cima da toalha. Então, ó, puxo. Já temos um nozinho aqui, agora eu vou pra primeira sequência de materiais. Eu vou colocar na minha agulha três miçangões, tá aqui, vou puxar pra minha linha. Vou colocar agora um arrozinho, vou colocar também três miçangões. Um, dois, dois, três, tá aqui, vou puxar aqui pra minha linha. Vai ficar assim. Agora, eu vou colocar um balão, tá aqui. Três miçangões, um, dois, três. Aqui, vou colocar um arrozinho, tá aqui. Vou colocar cinco miçangões. Dois, três, quatro, cinco. Vou puxar aqui esse material pra minha linha. Vou colocar uma gota. Vou colocar cinco miçangões. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou colocar um arrozinho. E vou puxar esse material pra minha linha. Até agora, a nossa sequência de materiais está ficando assim. E eu vou colocar mais três miçangões que eu vou precisar passar por dentro desse balão. Então, ó, minha sequência de materiais está só até o arrozinho, tá vendo? Eu preciso de três miçangões. Um, dois, três. Tá aqui, vou puxar pra minha linha. E vou passar por dentro do balãozinho, de baixo para cima, por dentro apenas dele. Vou puxar. E vai ficar assim, ó. Agora, eu vou observar esse lado e vou repetir essa sequência de materiais. São três miçangões. Tá aqui. Um arrozinho. E mais três miçangões. Um, dois, três. Tá aqui, coloquei todo o material na minha linha. Vou puxar aqui pro final. Vai ficar assim, ó. Veja que a mesma sequência de materiais de um lado, eu coloquei do outro. Agora, eu vou vir aqui, ó, pra próxima marcação. E vou dar um pequeno pontinho de cima para baixo. Vou puxar. E agora, eu passo a minha agulha por dentro apenas desse primeiro miçangão que eu coloquei. Então, eu vou puxar. Agora, eu vou colocar dois miçangões na minha agulha. Tá aqui. Eu preciso de três, mas veja que a minha linha está saindo por dentro do primeiro. Então, a gente conta com ele. Um, mais dois, os três que eu preciso aqui. Vou precisar de um arrozinho. E mais três miçangões. Um, dois, três. Chegamos aqui. E agora, o material que eu preciso é um balão. Então, eu coloco o balão aqui na minha agulha. E vou colocar três miçangões. Então, um, dois, três. Vou puxar aqui esse material pra minha linha. E vai ficar assim, ó. Coloquei dois miçangões, um arrozinho, três miçangões, balão e três miçangões. Agora, eu vou vir pra esse arrozinho e vou passar por dentro dele, de cima para baixo. E vou puxar. Vai ficar assim. E eu vou olhar pra esse lado e vou me espelhar. Então, aqui eu preciso de cinco miçangões. Vou colocar aqui na minha agulha. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá aqui. Vou puxar. Vou colocar também uma gota. Tá aqui. Mais cinco miçangões. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá aqui. Vou puxar aqui pra minha linha. Eu estou aqui e vou colocar um arrozinho na minha agulha. Então, coloco um arrozinho. Vou colocar também três miçangões. Um, dois, três. Tá aqui. Agora, eu vou puxar esse material pra minha linha, pra vocês verem. Ó. Ficou assim, tá vendo? Cinco miçangões. A gota, mais cinco miçangões. O arroz e três miçangões. Que é, ó, essa sequência de materiais aqui. Agora, eu vou passar a minha agulha de baixo para cima, por dentro apenas do balão. E vou puxar. Vai ficar assim, ó. Vou olhar pra esse lado e vou me espelhar. Três miçangões, arroz e três miçangões. Então, vou colocar esse material aqui na minha agulha. Três miçangões. Um arroz. E três miçangões. Miçangões. Dois. Três. Vou puxar esse material pra minha linha. E vai ficar assim, ó. Vou vir aqui na próxima marcação que eu fiz. Vou dar um pontinho de cima para baixo. Passo a minha linha por cima da agulha e puxo. Vai ficar assim. Vou passar a minha agulha por dentro desse último miçangão que eu coloquei. E vou puxar. A partir daqui, eu conto com o primeiro miçangão. Então, eu vou colocar apenas dois aqui na minha agulha. Então, dois miçangões. O arrozinho. Agora, eu coloco mais três miçangões. Tá aqui. Venho para o balãozinho. Depois do balãozinho, três miçangões. Um. Dois. Três. Vou vir aqui, ó. Pro meu arrozinho. E vou passar por dentro dele de cima para baixo. E vou puxar. Vai ficar assim, ó. Agora, eu vou repetir toda essa sequência de materiais aqui. Então, são cinco miçangões. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Puxo. Vou colocar também uma gota. Tá aqui a gotinha. E vou colocar mais cinco miçangões. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Agora, eu vou colocar um arrozinho. Que eu preciso subir até o meu balão. Então, coloco um arrozinho. E vou colocar, ó. Mais três miçangões. Um. Dois. Três. Pronto. Repeti a sequência de materiais daqui. Subir, ó. E repetir até aqui chegar no balão. Então, tá aqui. Eu já vou vir direto para o meu balãozinho. E vou passar por dentro dele de baixo para cima. Vou puxar. E vai ficar assim, ó. Vou olhar pra esse lado. E vou me espelhar. Então, eu preciso de três miçangões. Preciso de um arrozinho. E de mais três miçangões aqui em cima. Um. Dois. Três. Venho para a próxima marcação. E dou um pontinho de cima para baixo. Minha linha passa por cima da agulha. E eu puxo. Vou ajeitar aqui a minha linha. Puxo. E vai ficar assim. Passo a minha agulha de cima para baixo. Por dentro apenas desse primeiro miçangão. Vou puxar. E a partir daqui, eu vou continuar repetindo o processo. Então, eu começo colocando dois miçangões. Com esse daqui de cima, três. Vou colocar um arrozinho. E vou colocar mais três miçangões. Um. Dois. Três. Tá aqui. Vou puxar aqui pra minha linha. E o próximo material é o balanzinho. Então, eu vou colocar o balanzinho. E mais três miçangões pra chegar no arrozinho. Se você gosta desse tipo de assunto, eu vou deixar aqui abaixo. Na descrição, o link para um curso só de barrado de toalha de lavabo. Então, aqui já coloquei os materiais. Até chegar aqui o meu arrozinho. Vou passar aqui de cima para baixo. E vou puxar. Vai ficar assim. Agora, eu vou olhar para o outro lado. E vou me espelhar nesses materiais. Então, eu começo colocando cinco miçangões. Se você tá gostando do vídeo, não esquece de deixar seu like. Tá aqui cinco miçangões. Vou puxar aqui pra minha agulha. E vou colocar também uma gotinha. Agora, eu volto para os miçangões. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Tá aqui. Vou puxar pra minha linha. Agora, é um arrozinho. E três miçangões. Lembrando que esses materiais vocês encontram na minha loja. E enviamos para qualquer lugar do Brasil. Já coloquei todos os materiais daqui do arrozinho, desse lado. Fiz todo esse contorno pra chegar aqui no balãozinho. Então, já vou passar aqui no balão direto. De baixo para cima. E vou puxar. Deixa eu ajeitar aqui. Puxo. Agora, eu vou olhar para o outro lado. E vou me espelhar. Três miçangões. Um. Dois. Três. Coloco também um arrozinho. E mais três miçangões. Cheguei no topo. Vou vir aqui para a próxima marcação. E vou dar um pequeno pontinho de cima para baixo. Minha linha passa por cima da minha agulha. Eu puxo. E aqui, eu volto com a minha agulha por dentro. Apenas o primeiro miçangão que eu coloquei. Vai ficar assim. Eu vou continuar repetindo o processo. E já volto pra finalizar junto com vocês. Vim repetindo o processo. Minha linha está acabando. E voltei pra finalizar junto com vocês. Já coloquei aqui na minha linha os materiais que eu preciso. E vou vir direto pra próxima marcação. Vou dar um pequeno pontinho de cima para baixo. Minha linha passa por cima da agulha. E eu puxo. Vou vir aqui abaixo dessas pedrarias. Vou levantar aqui, ó. E vou dar um pequeno pontinho aqui embaixo. Vou puxar. E vai se formar uma argolinha. Vou passar a minha agulha por dentro dessa argola. E aqui, eu puxo bem essa argolinha. Que é o que vai firmar a minha franja. A minha trama. Então, vou puxar. Dei o primeiro nozinho. Vou dar mais um pequeno pontinho. E vou girar a minha linha em volta da agulha. Duas vezes. Vou puxar. Com isso, eu já tenho o nozinho bem reforçado. Eu vou entrar aqui abaixo do nó. E vou jogar a minha agulha para cima. Vou puxar. E já posso vir e cortar o excesso da linha. Com isso, o arremate fica bem escondidinho, ó. Embaixo da pedraria. Coloquei mais um pedaço de linha na minha agulha. Vou vir aqui para baixo dessa pedraria novamente. Aqui embaixo, eu vou dar um pequeno pontinho. Puxo. Vai se formar a argolinha. Passo a minha agulha por dentro dessa argola. Vou dar mais um pequeno pontinho. E dar duas voltinhas aqui, ó. Em volta da agulha. Vou puxar. Com isso, eu já tenho o nó bem reforçado. Vou entrar com a minha agulha embaixo do nó. E vou jogar para cima da pedraria. Puxo. Aqui, eu vou passar por dentro do primeiro miçangão. Vou puxar. E a partir daqui, eu volto a repetir o processo. Eu coloco dois miçangões na minha agulha. Coloco também um arrozinho. Vou colocar três miçangões. Lembrando que eu tenho um curso completo só de barrado em toalha. Que eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo. Agora, eu vou colocar um balãozinho. E mais três miçangões. Um. Dois. Três. Vou passar aqui, ó. A minha agulha por dentro. Apenas o arrozinho. Passei de cima para baixo. Vou puxar. Deixa eu ajeitar aqui. Puxo. E aqui, eu vou repetir essa sequência de materiais daqui. Então, são cinco miçangões. Cinco. Coloco uma gota. Vou colocar mais cinco miçangões. Puxo aqui para a minha linha. Agora, eu vou colocar um arrozinho. E três miçangões. Um. Dois. Três. Que é pra chegar aqui no balãozinho. Vou passar aqui por dentro do balão de baixo para cima. E vou puxar. Vou ajeitar aqui a minha trama. Puxo. Vai ficar assim. E vou repetir os materiais até chegar no topo. Três miçangões. Um. Dois. Três. Coloco um arrozinho. E coloco mais três miçangões. Um. Dois. Três. Vou vir para a próxima marcação. Vou dar um pequeno pontinho de cima para baixo. Vou trazer a agulha para cima. A linha para cima da agulha, aliás. Puxo. Vai ficar assim. Passo a minha agulha por dentro apenas do primeiro miçangão. E repito o processo. Dois miçangões. Arrozinho. Três miçangões. Um. Dois. Três. Coloco balão. Coloco três miçangões. Um. Dois. Três. Venho com a minha agulha e passo de cima para baixo por dentro do arrozinho. Puxo. E agora eu vou repetir os materiais subindo. Cinco miçangões. Três. Quatro. Cinco. Uma gota. Coloco mais cinco miçangões. Três. Quatro. Cinco. Vou colocar agora um arrozinho. Coloco três miçangões. Um. Dois. Três. E já venho direto para o balãozinho. Puxo. E aqui eu repito esses materiais para chegar no topo. Três miçangões. Um arrozinho. E três miçangões. Um. Dois. Três. Vou vir aqui para a costura da minha toalha. Vou dar um pequeno pontinho de cima para baixo. Puxo. Completei aqui a barra da minha toalha. Ó. Já fizemos todo o barrado. E aqui eu vou arrematar como eu já ensinei. Vou levantar aqui as minhas pedrarias. Vou vir aqui para baixo. Dar um pequeno pontinho. Puxo fazendo a argolinha. Passo a minha agulha por dentro dessa argola. Aproveito e aperto bem. Puxo. Vou dar mais um pequeno pontinho. Pego a minha linha. Giro em volta da minha agulha duas vezes. Puxo. Entro com a minha agulha embaixo do nozinho. E saio aqui em cima das pedrarias. Deixa eu puxar aqui. Puxo. Aperto. E posso cortar o excesso da linha. Com isso o nosso barrado já ficou pronto. Deixa eu ajeitar aqui ó. Vai ficar assim. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.